O que é a Constituição e a Ordem? Não estou defendendo o Temer, não estou defendendo o governo, até porque nesse momento não existe placa, o que existe é o Brasil e o Brasil está com a sua democracia ameaçada por esses arruaceiros do MST, da CUT, da UNE, esses trabalhadores que não trabalham, esses estudantes que não estudam, puxadinhos do PT que estão aqui com o dinheiro dos impostos sindicais que vai cair, se Deus quiser, com a reforma trabalhista. Então, parabéns às Forças Armadas, mais uma vez parabéns à Polícia Federal, do Distrito Federal, parabéns aos brasileiros que torcem por um Estado democrático de direito e de verdade. Avante Brasil, vamos vencer!